Todos os brasileiros, em algum momento, usam o Sistema Único de Saúde. Seja tomando uma vacina, contando com a fiscalização da vigilância sanitária ou com socorro médico em uma emergência, o SUS é de todos os brasileiros. E hoje é dia de celebrar um marco importante dessa conquista democrática. Em 19 de setembro de 1990, a aprovação da Lei Orgânica da Saúde, a Lei 8080, regulamentava o funcionamento do SUS. Hoje, no Sala de Convidados, a gente vai conversar sobre o aniversário da aprovação da Lei 8080 ou o aniversário do SUS. Para conseguir começar a timidamente melhorar as condições de saúde da população brasileira, era fundamental a conquista de um projeto de democratização desse país. Saúde não é simplesmente ausência de doença, é muito mais que isso. Para conversar com a gente, estão no estúdio comigo, Jurandir Frutuoso, secretário-executivo do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS, Carlos Gadelha, coordenador das ações de prospecção da Fundação Oswaldo Cruz, e o vice-presidente do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde, o SEBS, Heleno Correia Filho. Gente, muito obrigada pela presença de vocês aqui com a gente no estúdio do Canal Saúde, bom dia. Bom, quero trazer uma primeira questão aqui sobre, a gente viu na matéria, aniversário do SUS, aniversário da Lei Orgânica da Saúde, e a gente fazendo a produção desse programa se discutiu muito isso, né? Aniversário do SUS, a gente comemora com a Constituição, com a Lei Orgânica da Saúde, como é que vocês percebem esse momento? Qual a importância dessa aprovação, Frutuoso, da Lei Orgânica da Saúde para você, na sua opinião? Olá, telespectadores. Eu tenho uma definição muito clara sobre isso. Eu acho que, já, quando você coloca aqui, a Lei 8080 disciplina o funcionamento do SUS, eu já estou diante de uma coisa que está estabelecida. Ela vai disciplinar. Portanto, na minha cabeça, eu considero como marco inicial a Constituição brasileira. Que traz tudo ali, né? Gadelha, como é que você percebe esse dia de hoje, 19 de setembro de 1990, né? 29 anos atrás. Bom, é um prazer estar aqui, mais uma vez. E eu for na linha do Jurandir, né? Eu queria marcar, né, que na Constituição tem os três princípios básicos do SUS, né? Que a universalidade, ou seja, todo cidadão tem direito à saúde. O direito à saúde é uma bandeira que veio do movimento sanitário, que se torna na Constituição. Isso é lindo, né? O movimento social, o movimento de intelectuais, de políticos, do Congresso, suprapartidário, coloca universalidade. A questão da equidade, ou seja, nós não podemos ter um direito à saúde diferente para rico e para pobre, ou dependendo do lugar onde a pessoa nasceu. E o direito à integralidade, né? O princípio da integralidade. Ou seja, desde a atenção primária até o cuidado mais complexo é um dever do Estado, né? Então, o grande marco é a Constituição. Então, agora, a lei 8080, que a gente está comemorando hoje, né, que regulamenta, ela é importante que ela torna, né? Teve vários dispositivos constitucionais que não se tornaram verdade. O SUS se tornou verdade e a lei é um marco importante. Então, eu acho que estamos aí com 31 anos de SUS, mais de 30 anos, e ao mesmo tempo temos que celebrar a lei como um momento especial aonde ajudou a que o sonho virasse e se tornasse realidade, né? Helena, o SEBS teve um papel importantíssimo na reforma sanitária, nesse momento de regulamentação do SUS, na aprovação, participou de todo o movimento. Como é que o SEBS está comemorando aí esse momento? E como é que você percebe também essa data? Eu percebo, como a gente estava comentando antes, num retrospecto de um período turbulento, saída de um processo de uma ditadura que violou princípios humanos e que violou direitos fundamentais e que o Centro Brasileiro de Estudos de Saúde nasceu em função dessa rebelião contra a limitação das liberdades e numa reivindicação por direitos. E o período que vai de 1976, da criação da Fundação do SEBS, até o ano em que a Constituição de 1988 criou ou abriu o SUS, é um período de lutas sociais muito fortes. E nós estávamos comentando também que o ano de 1990 era um ano turbulento, em que, nesse ano, se conseguiu uma regulamentação de uma lei a partir da assinatura de um presidente que estava sob ameaça de impeachment, que era o Fernando Collor, de Mello, e que as condições políticas da época não permitiam prever que nós chegaríamos hoje a 30 anos comemorando esse fato, nos trazem para o dia de hoje, que o SEBS tem toda a vontade de que essa turbulência atual se reflita numa possibilidade de termos novas oportunidades. Bom, vou aproveitar aqui para já começar a trazer algumas perguntas que a gente recebeu da nossa audiência, nas nossas redes sociais, e você também pode participar dessa conversa, mande as suas perguntas e comentários pelo WhatsApp 021-997018122, pelas redes sociais do Canal Saúde ou pelo 0800-7018122, a ligação é gratuita. E a gente já recebeu aqui ao longo da semana algumas perguntas. A Manuela Rodrigues mandou para a gente pelo Instagram a seguinte pergunta, quais as primeiras medidas que o SUS tomou? Eu faria uma pequena correção e um acréscimo aí na resposta, se possível. O SUS é uma entidade com vários participantes, né? Então, quando a gente fala qual foi a primeira medida que o SUS tomou, a gente tem que trazer que primeiras medidas foram tomadas, né? E que por que entes, né? Ali no momento de estruturação frutuoso. O SUS, ele nasceu no movimento muito forte, como a Helena e o Gadelha acabaram de esplanar. E é bom entender que, saindo de uma ditadura muito dura, embora seja a redundância dessa palavra, para a ditadura, havia um anseio muito grande por liberdade, principalmente por parte dos municípios que tinham a vontade de fazer e criar o seu sistema de saúde e ter sobre ele alguma autonomia. Então, eu acho que o primeiro reflexo da criação do SUS, para além da liberdade de pensar um sistema de saúde nacional, que estava posto na Constituição, e como disse o Gadelha aqui há pouco tempo, que depois regulamentado pela Lei nº 880 e a 8192, de um presidente em situação de completa instabilidade, mesmo assim, a população e os sanitaristas e os gestores e os trabalhadores foram capazes de pensar uma política de saúde e fundamentá-la, principalmente naquele momento no município. Essa ansiedade de ter um sistema de saúde, ela criou no município a vontade de fazê-lo com a base municipal muito forte. O Ministério da Saúde, por sua vez, como centro do processo, pelo fato de ter os meios de fazê-lo efetivar, então nasce um sistema de saúde com base municipal e o ente estadual ficou um tanto isolado nesse processo. Esse elo estadual entre municípios e Ministério da Saúde, ele não soube aproveitar inteiramente a oportunidade de ser o centro coordenador das políticas de saúde em cada um dos estados. Então, a primeira medida, a meu ver, foi a reestruturação do sistema e traçar algumas metas, alguns objetivos, algumas diretrizes que levassem ao enfrentamento da situação sanitária em que o país se encontrava. Esse processo não está terminado, ele acontece todo dia. Como em todos os países que contam com um plano nacional de saúde, um programa como o SUS, né? Porque esses processos não acabam. É muito complexo, né? Eles se renovam a cada dia por conta de necessidades novas e por conta de reestruturação e pela situação socioeconômica, ambiental, enfim, pelo cenário em que eles se encontram, a conjuntura determina que a gente tem o tempo todo o cuidado de fazer revisões e de fazer atualizações da política para que ela venha de encontro com a necessidade da população. É isso que o Juventus comentou. Eu acho que são duas coisas muito importantes, né? Que o fato de você se criar o SUS não significa que você se perdeu a visão nacional e regional. Então, acho que havia um certo momento, era razoável, porque no período da ditadura os municípios estavam muito fracos, né? Então, de uma ênfase na municipalização, né? Mas quando a gente fala de um sistema, é um sistema nacional que tem que envolver, como está também na Constituição e está na lei orgânica, né? Os três níveis da federação articulados, né? Então, acho que assim, o papel nacional, o papel dos estados, das regiões e dos municípios constitui talvez um grande desafio, né? Até eu acho que o jurandista, como o presidente do CONAS, secretário-executivo do CONAS, né? Presidente, né? Foi presidente, né? Secretário-executivo do CONAS, viveu muito isso. Então, acho que isso é uma primeira coisa muito importante, que de alguma forma, e eu estou olhando sempre para o futuro, eu estou na área da prospecção da Fiocruz, né? Da gente resgatar e refortalecer o papel do próprio Estado Nacional, das regiões e dos estados, em parceria e num jogo positivo com os municípios, e não numa contraposição. Acho que isso é muito... O João Dílio queria dar esse destaque. O segundo é que é um processo de aprendizado. A gente não pode olhar um sistema social com as lentes míopes do custo-benefício imediato. Você está criando uma institucionalidade. A sociedade está se movendo. Erros e incertezas ocorrem. Aperfeiçoamentos permanentes são necessários. Então, acho que isso é a própria visão mais de... O SUS é desenvolvimento. Saúde é desenvolvimento, como é a democracia também. Então, o desenvolvimento não é um processo linear fechado. Ele é um processo aberto e que envolve permanente melhoria. Então, além da gente discutir e celebrar os 30 anos, os 31 anos, né? Eu acho que como grande marca e a regulamentação, é também a gente apontar, e a gente acho que vai poder desenvolver um pouquinho mais tarde, quais são os grandes desafios aí do futuro, né? É, ultrapassados e por vir, né? Agora, assim, é interessante essa fala que você traz, Gadeira, porque a gente tem que pensar também numa sociedade que está preparada para uma saúde medicamentosa, né? Ou seja, que não visa, não percebe a importância, muitas vezes, da prevenção, que é uma proposta forte do SUS, né? E da atenção básica ali. Agora, eu quero trazer mais uma pergunta aqui para o Heleno, de mais uma pessoa da internet. É Nil Lhamis Gonçalves Neri, via Instagram. Ele pergunta se vocês acham que o SUS, com os cortes de verbas dos últimos anos, chega aos 35 anos e em que condições? A opinião do SEB sobre a sustentabilidade do SUS é que ela é decidida na democracia. A democracia era o principal requisito de existência de um sistema universal de saúde num país que saía de uma ditadura em 1976 ao período 88, quando veio a Constituição. Então, da opinião, vamos dizer, inclusive dos jovens militantes do SEBs, que hoje são fundamentalmente profissionais de saúde na faixa dos 20 aos 30 anos de idade, que estão trabalhando em serviços, predominantemente, não tanto ligados à academia, hoje, é que isso só sobrevive se houver democracia e se houver financiamento. E nós estamos numa disputa social para a retirada da democracia e a retirada do financiamento. Quem vencer a disputa decidirá o destino do SUS. Agora, eu queria retomar uma coisa que vocês falaram aqui no início. Qual foi a primeira medida do SUS? Foi quebrar a fronteira entre assistência médica e o determinado, o que se chamava na época, como serviço de saúde. Quando Wesley Cordeiro assumiu a diretriz do antigo Instituto de Seguro Social, o INSS, a primeira medida foi ir para junto do Ministério da Saúde, ainda antes da Constituição de 88, e criarem os sistemas únicos e descentralizados de saúde, chamados na época de SUS. E isso significou, quando veio a Constituição e criou o SUS, que, na verdade, os trabalhadores de saúde, os militantes da saúde pública, que ainda não era chamada de saúde coletiva, tinham uma visão que se oferecer apenas assistência médica, sem acompanhar da articulação com os serviços de prevenção, imunização, vigilância sanitária, vigilância de fármacos, domes saneantes, inclusive os agrotóxicos, não teria nenhum sentido. Então, a primeira medida do SUS, que criou o SUS, foi a unificação da assistência à saúde, da prevenção e da promoção da saúde. Isso vem no Brasil como uma tradição que está completando esses 30 anos. Uma outra questão, pode falar, doutor, por favor. Ainda nessa resposta do Elen, a primeira resposta do Elen sobre financiamento, nós temos um dilema da sustentabilidade do sistema da de hoje. O sistema nasceu com a base social muito forte, mas desde o primeiro dia nunca lhe foi dado o financiamento necessário para que ele se sustentasse. tanto é que o processo de desfinanciamento do sistema é crônico. Nunca o Brasil conseguiu colocar além de 1,8% do PIB, da contrapartida federal, no sistema único de saúde. Essa barreira foi rompida uma vez com 2,1%, uma única vez, e esse financiamento é crônico em 1,7% do PIB. Enquanto os países do mundo, que têm sistemas universais de saúde, é só fazer a data em todos eles, em todos eles, nenhum se sustenta, se não tiver da soma dos recursos públicos, algo em torno de 7% do PIB. O nosso chega a 3,4%, 3,5%, e isso é crônico. E isso não só fragiliza o sistema, como retarda, retarda profundamente a sua evolução. Apesar de tudo, com pouco recurso proporcional, ele consegue dar a resposta que a sociedade precisa. Claro que tem falhas, mas se nós pegarmos os indicadores de saúde do Brasil, pré-sus, e pegarmos hoje, a evolução é muito grande, e a contestação que é feita, ela não consegue enodar, não consegue sombrear o sucesso que for o sistema, embora alguns não queiram, porque para alguns servem você manchar a imagem, ou servem você denegrir o sistema por outros interesses. Mas o mundo respeita o sistema de saúde, pela maneira como ele foi criado, pelo que está posto nas suas diretrizes, e porque ele produz resultado até aqui. Essa outra parte do confronto entre sistema privado, sistema público, e evolução no próprio sistema, é uma questão para a gente colocar adiante. Mas eu quero afirmar isso, que a análise dos indicadores e toda a produção que o sistema deu, expectativa de vida, redução de mortalidade infantil, cobertura vacinal ampla, expansão da atenção à saúde, ninguém no mundo tem 42 mil equipes de saúde da família, ninguém no mundo tem 230 mil agentes de saúde, ninguém no mundo tem uma rede assistencial em sistema público dessa proporção, num país de 200 milhões de habitantes, que seja igual ao nosso. E essa é uma questão de orgulho, que nós temos que ir batendo o peito e defender com muita veemência, porque, do contrário, nós estamos contribuindo para desfazê-lo, para fragilizá-lo, dentro dos propósitos vis, que alguns tentam fazer para dele tirar proveito. É que a questão do financiamento, eu acho que merece uma frase, primeiro, a mais, porque realmente, para ficar claro, para o telespectador, acho que não há nenhum sistema universal do mundo que o Estado não banque 7% do PIB, pelo menos. Esse é o piso que está em Lisboa, ou seja, há um descompasso, claro. Então, a gente está comemorando aqui a Lei 8080, os seus 29 anos, que foi um passo decisivo da implementação, mas o passo financeiro ali ainda não foi dado. E precisa de engajamento popular também, para mostrar a importância disso. E eu vou te dar um dado que, para mim, é arrebatador, porque não é verdade que não existem recursos. Sabe quanto é que são as desonerações tributárias no país? 400 bilhões. É quatro vezes maior do que o orçamento do Ministério da Saúde. Então, é uma questão de escolha política e 40 bilhões na saúde de desoneração tributária. Agora, não sendo uma questão, desculpa te interromper, até porque a gente tem umas perguntas, eu ia trazer perguntas no segundo bloco, mas vocês estão trazendo tantos assuntos interessantes que podem conversar com essas questões dos alunos aqui da Escola Nacional de Saúde Pública, que eu acho interessante trazer. Agora, é importante dizer que a população, em geral, muitas vezes desconhece a importância, utiliza o sistema, mas muitas vezes desconhece esse contraste entre o com e o sem, né? Ter um sistema universal de saúde e não tê-lo, né? Agora, eu queria solicitar aqui para trazerem para a gente a primeira pergunta, que também fala indiretamente dessa redução de recursos e do impacto dela na atenção básica. Solta para a gente, por favor, a pergunta 1. Com a proposta de redução do quadro dos ACS, aqui no Rio de Janeiro e alguns outros lugares, segundo a PNAB 2017, o que nós, enquanto profissionais da atenção primária, podemos estar fazendo para garantir o vínculo, que é um dos princípios do SUS? Quem quer me responder aí sobre a questão dos agentes comunitários de saúde? Que bom. Oi, Helena. Helena. Você que sabe. Vamos lá. Não é que eu saiba, é assim, Nós estamos vivendo um momento muito importante para os agentes comunitários de saúde. Essa pergunta do Felipe Veloso, ela vem muito ao ponto, né? Que nós estamos passando hoje, que é o destaque exclusivo para que os municípios executem assistência médica. E temos aí um programa chamado Programa Médicos para o Brasil, em que vem acoplado a esse programa uma remodelação da atenção básica, que praticamente desobriga as equipes de atenção primária de contarem com agentes comunitários de saúde na sua constituição básica mínima. E reduz isso a um patamar que ficará discricionário segundo o interesse e o programa local, ao ponto de, como está acontecendo aqui no Rio de Janeiro, e o Felipe falou na pergunta, reduzir isso além das expectativas da própria população que é servida por esse serviço. Então, como eu disse anteriormente, nós estamos vivendo um processo de luta social, e a luta por extensão das equipes básicas contando com agentes comunitários de saúde, e aí também se incluem os agentes de controle de endemias, que fazem trabalhos na mesma, quase na mesma natureza, no mesmo território. Isso é uma questão hoje de sobrevivência do sistema, porque se nós voltarmos ao patamar anterior ao SUS, anterior à Constituição de 88, que era da atenção médica exclusiva pelo Estado, e considerando apenas a presença do profissional médico, nós estaremos descartando todo o arcabouço que foi construído da saúde pública, que hoje conta com os agentes comunitários de saúde. Eu vou pegar aqui um gancho, né? A gente aqui viu a citação do Sérgio Arouca, dizendo que o SUS, que a saúde não é só ausência de doença, saúde é qualidade de vida. Isso aqui é muito importante no que tem sido marcado aqui pelo Heleno, de que não é só assistência médica quando a pessoa fica doente. A prevenção, a promoção, e ao mesmo tempo houve, talvez a maior ruptura, não sei se cronologicamente, foi nós deixamos de ter duas categorias de cidadão. O cidadão que tinha carteira assinada e que tinha a atenção e a assistência, e o cidadão que não tinha cidadania, que não tinha direito à saúde. O SUS quebra com isso. Ou seja, deixa de ter duas categorias de cidadão. E aí, o cuidado à saúde, ele vai muito além. Eu costumo dizer o seguinte, se não se faz saúde sem médico. Vamos, vamos, né, assim, tem que ter médico. E a gente tem que estar junto com os médicos nesse processo. Mas precisa muito mais do que o médico, porque saúde é cuidado, é qualidade de vida. Eu já tive, por exemplo, com agentes comunitários na área de vigilância, é ir na casa das pessoas que acham que está tudo bem com as plantinhas e quando cava um pouquinho, está lá o Aedes, a lava do Aedes está lá nadando. Ou seja, então, a prevenção para saber para um tratamento precoce de identificação do câncer. Isso, inclusive, gera uma racionalidade do sistema, em vez de você se entrar no hospital, você se entra na família, se entra no cidadão acompanhando toda a linha de cuidado. Então, acho que isso é muito marcante, que deixa de ter duas categorias de cidadão e, ao mesmo tempo, você torna o SUS como um sistema de cuidado e não apenas como um sistema de assistência médica. Deixa eu pedir para te soltar uma matéria que a gente fez. Mas ainda não, por favor, porque senão você vai prejudicar a compreensão. Sim, não, porque essa matéria traz esse histórico prévio. Eu sei, mas aí eu preciso pegar esses dois ganchos aqui. Antes de terminar o primeiro bloco, vamos lá, pode falar. Há aqui algumas discordâncias que a gente tem que colocar. O sistema de saúde, ele é pensado de maneira tripartite. Não há possibilidade de haver a publicação de uma portaria. Só para quem não entende o que é sistema tripartite? Estado, União e municípios. Então, não há possibilidade de se publicar uma portaria ou discutir uma política se a gente não tiver participado. E aí, se eu ficar calado aqui, eu vou ter que me culpar. Eu sou oriundo do interior. Sou médico do interior, 20 anos do interior. Depois eu coordenei saúde da família, em secretário municipal, depois de Estado, sempre priorizando a questão da atenção primária e, sobretudo, porque o mundo todo sabe que não há como sustentar o sistema de saúde se a base não for a atenção primária. Aqui no Brasil, nós também sabemos disso. Fica muito mais caro, né? Então, não há como você fazer um sistema eficiente se a atenção primária não for a coordenadora do cuidado, se ela não for a ordenadora do sistema. Por isso que nós temos 230 mil agentes de saúde, 60 mil agentes de endemias, 40 e 30 mil equipes de saúde da família. E esse processo, ele vem em evolução. Essas alterações que são feitas passo a passo, elas têm a nossa participação. E a nossa intenção, o tempo todo, é fortalecer a atenção primária. Eu vou precisar te interromper para fazer o intervalo. Tanto é que a gente está procurando fazer modificações que há fortaleça. Nunca dissociar do resto do sistema, por um simples motivo. 76% da carga de doença do Brasil é de doença crônica. E isso está levando o sistema a um risco, porque o Brasil só investe em sistema de saúde para agudo. Quando deve mudar o modelo, e esse modelo de doença crônica é fortalecido na atenção primária. Então, eu vi que você está um pouco ansiosa. Eu espero para depois... Não, a minha ansiedade é porque a gente tem uma reportagem. Entendi. É que o papo aqui engrenou e foi ótimo, mas a gente tem uma reportagem que traz muitas dessas informações. A gente vai rodar a reportagem e no segundo bloco a gente traz essa discussão de volta. Então, vamos ver um pouquinho dessa história prévia antes do Sistema Único de Saúde ser regulamentado. O maior sistema público universal de saúde do mundo é brasileiro. Isso mesmo, o nosso SUS, Sistema Único de Saúde. Hoje, a aprovação da Lei 8080, que regulamenta o SUS, completa 29 anos. E com ela, o país comemora a existência de uma nova noção de saúde, que passou a ser um direito de todos. Mas nem sempre foi assim. O SUS foi uma revolução na saúde do país. Antes dele, para ter acesso a serviços médicos, era preciso trabalhar com carteira assinada e contribuir com a Previdência Social. Uma espécie de meritocracia pelo trabalho. Só merecia ter acesso à saúde gratuita quem trabalhava formalmente. A reforma sanitária mudou essa realidade. Foi após a ditadura militar e na 8ª Conferência Nacional de Saúde em 1986, que um grupo de sanitaristas e a sociedade civil votou a favor de uma saúde pública, universal, integral e equânime. Isso significa que todos podem e devem ter acesso aos serviços de saúde de forma igual, mesmo em situações desiguais. Qual é o germe revolucionário que tem esse projeto e continua tendo? A ideia da igualdade. Numa sociedade extremamente desigual, extremamente racista, que tem uma parcela significativa da população excluída de todos os direitos e do bem-estar que foi criado como riqueza que todos trabalhamos, a ideia de igualdade continua revolucionária e é ela que é o germe importante a ser preservada. Os avanços na cobertura de saúde para a população são indiscutíveis. Antes do SUS, apenas 30 milhões de brasileiros tinham acesso à saúde pública, que era limitada a serviços médicos e hospitalares. Em 1990, 70 milhões de pessoas passaram a ter acesso à saúde de maneira ampliada. Hoje, 152 milhões de pessoas têm no SUS a única possibilidade de acessar esse direito. Havia uma transformação na compreensão da própria saúde, uma incorporação de um novo conhecimento que pensa a saúde a partir da sua determinação social. Ou seja, a saúde, embora ela ocorra setorialmente em instituições envolvendo profissionais de saúde, usuários do sistema, ela não se resume ali. A saúde é anterior a isso. Ela é condição de trabalho, condição de vida, saneamento, salário, modo de vida. Tudo isso é uma revolução também, uma transformação no conhecimento. Atualmente, a maioria da população depende exclusivamente do SUS. Das portas de entrada do sistema, como as clínicas da família, postos de saúde e UPAs, até os hospitais de referência, passando pelas vacinas, transplantes e até controle sanitário e alimentar. Não existe um cidadão brasileiro que não seja usuário do SUS. A atenção primária é um avanço, ela tem se expandido na forma que ela se expandiu, e a atenção terciária tem deficiências, mas é menos que nesse meio de campo que fica aí, que nós, de exames, de especialidades e tudo isso, que nós não conseguimos avançar suficientemente para que a pessoa que é atendida pelo médico de família, pelo sistema de atenção primária, possa fazer o encaminhamento e que a pessoa possa fazer o seu exame, possa fazer a sua terapia e tudo mais. Nós avançamos também em medicamentos, houve avanços significativos em várias áreas, mas todas elas com risco de retrocesso na conjuntura atual. Na avaliação de Sônia Fleury, que participou da instituição do SUS e da reforma sanitária, não se pode pensar o sistema de saúde no atual cenário político e econômico como uma parte isolada do todo. Nós não podemos pensar o SUS para dentro dele. Acho que essa é a recomendação que eu faço. O SUS nasceu com a sua articulação de pensar a saúde como vinculada ao meio ambiente, vinculada às condições de trabalho, vinculada à política. e é isso que nós vamos retomar. Senão, nós ficamos dentro da institucionalidade do SUS enquanto as pessoas estão morrendo no trabalho, na polícia que chega matando e várias outras formas de necropolítica que estão sendo adotadas. A gente vai voltar já já para conversar sobre essa reportagem. O Sala de Convidados faz um breve intervalo. Não sai daí que a gente volta já. O Sala de Convidados está de volta conversando sobre o aniversário da aprovação da Lei 8080, a Lei Orgânica da Saúde que regulamenta o funcionamento do SUS. Com a gente aqui no estúdio do Canal Saúde para essa conversa. Jurandir Frutuoso, secretário-executivo do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS. Carlos Gadelha, coordenador das ações de prospecção da Fundação Oswaldo Cruz e o vice-presidente do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde, o SEBS, Heleno Correia Filho. Gente, vamos trazer um pouquinho da matéria que a gente colocou no final do programa. Ela traz um histórico importante aí do que era a atenção recebida na área da saúde pela população brasileira antes do SUS e que muitas vezes a gente, nós que estamos aqui discutindo esse tempo todo, estamos sempre lembrando, mas quem quem não busca essas informações e não tem na grande mídia, meio que esquece, né? É uma mudança realmente importante, né? Gadelha? É, eu acho que essa talvez seja a mudança mais decisiva, porque é importante hoje a gente valorizar e a população participar desse diálogo, né? Você sabe o que é um trabalhador, um pai de família que não tem direito à saúde, né? Porque ele não tem carteira assinada e uma parcela imensa da população não tem carteira assinada. Quem mais precisa, né? Quem mais precisa, né? As portas estão fechadas. Então, isso é uma revolução, né? Eu ia dizer assim, cidadão brasileiro, todos têm acesso à saúde, independente de raça, independente de local de nascimento, independente de ser homem e ser mulher, independente de nível de renda, de inserção no trabalho. Isso é um ganho. A gente tem que todo dia saudar isto, né? E acho que essa matéria coloca a relação entre saúde e desenvolvimento, que a gente até aqui na Fundação João do Cruz ampliou o espaço disso para dizer não apenas que a saúde depende das outras condições de desenvolvimento, mas saúde é desenvolvimento. Hoje a saúde lidera ciência, tecnologia e inovação no mundo e no Brasil. 35% do que o Brasil faz de ciência, tecnologia e inovação, que determina o desenvolvimento futuro, é gerado na área da saúde. Sabe quantos milhões de empregos a saúde gira nessa crise dramática de desemprego de 14 milhões de desempregados e de desalentados que desistiram de procurar emprego são mais de 30 milhões, 34 milhões? A saúde emprega diretamente 7 milhões de pessoas e indiretamente 20 milhões de brasileiros. Então, saúde não é problema, ela é solução para sair da crise. Então, eu acho que a gente pensar mudar o óculos. Saúde não é gasto, saúde é investimento. Super importante. Agora, é importante também trazer que nem todos os países têm um sistema público de saúde. Helena, eu queria que você trouxesse para a gente, para explicar para quem está assistindo, que é um grande marco do SUS, os três princípios fundamentais, básicos, da universalidade, integralidade e equidade. o que representam esses três princípios e que impacto eles trazem nesse momento de mudança para o sistema único de saúde? Para o SEBs, a equidade, que é o direito de cidadania, de o cidadão não ser chamado de indigente quando ele demandava um serviço de saúde, ela tem uma expressão territorial muito grande, porque a palavra equidade é desconhecida pela maioria dos brasileiros que confundem com igualdade e ela significa outra coisa, significa que as pessoas que mais precisam recebem mais. A palavra equidade significa reconhecer a necessidade de uma pessoa que está vulnerável, mais doente, mais pobre ou mais desprovida, por exemplo, os que estão hoje vivendo em condição de rua, que não tem nem endereço para dizer onde moram. A palavra equidade significa reconhecer a essas pessoas uma condição especial que dá a elas direitos e necessidades que outros não têm. Então, embora na lei a palavra esteja escrita igualdade, como está na própria Constituição, ela foi reinterpretada pelo sistema único como uma correção de desigualdades que são injustas e, portanto, são iníquas, é outra palavra que também, às vezes, vem traduzida do inglês ou do espanhol como uma coisa natural e não é porque o que é iníquo é injusto e é contrário à equidade. Então, esse terceiro princípio, na verdade, ele é o primeiro para o SEBS. E hoje é ele que está em questão quando se está retirando financiamento, quando se está falando contrário à representação dos conselhos populares nos municípios, quando se está providenciando para que os conselhos estaduais e nacional de saúde sejam enfraquecidos. Isso retira a equidade. A questão da integralidade, ela traz a, vamos dizer, a concorrência de serviços de saúde que promovem a saúde que não necessariamente são serviços médicos assistenciais. No estado de São Paulo, nos anos 70 e 80 antes da Constituição, um secretário de saúde que foi o Walter Lezer, o professor Walter Lezer da Escola Paulista de Medicina, brigou para que fossem levadas torneiras de água às populações vulneráveis que residiam nas favelas. Com isso, ele dizia que cada torneira implantada numa favela com água gratuita para as pessoas implicava em 10 a 100 menos mortes de crianças por ano por diarreia. E ele conseguiu muito antes do Sistema Único de Saúde que a água gratuita como direito do cidadão reduzisse a mortalidade na Grande São Paulo quando ele foi secretário. Então, esses marcos da integralidade e da equidade eles vêm junto e a assistência vamos dizer assim dentro do arcabouço do SUS ela trouxe o aspecto da cidadania e eliminou a palavra que o professor Carlos Gadelha estava querendo lembrar que chegou a ela que era do indigente. Chamar um cidadão de indigente era mais que chamar de pobre era de destituir de direitos retirar qualquer semelhança dele com um cidadão pleno. E o Sistema Único de Saúde quando promove isso como disse uma das criadoras fundadoras presidente do SEBS a Sônia Fleury a professora Sônia Fleury disse isso é revolucionário. Até anotei uma frase dela que eu achei muito interessante realmente traz isso de uma forma muito rica que é a ideia de igualdade germe importante a ser conservado. Exatamente. Ele é quase que uma vacina contra a ditadura uma vacina contra a retirada de direitos uma vacina contra o ódio de classe o ódio social contra as pessoas desfavorecidas contra todas as formas de discriminação. Direito básico de todo brasileiro independente da sua classe social levantar de manhã para trabalhar e poder iniciar o dia no mesmo ponto de partida. E poder voltar vivo para casa. Eu queria trazer alguns comentários aí para a gente trazer para o nosso caldeirão aqui de discussão já junto com a matéria. a gente foi até a Escola Nacional de Saúde Pública e alguns estudantes e pesquisadores trouxeram comentários muito interessantes para a gente mostrar para vocês. Então, por favor, traz para a gente esses BTs. O financiamento tem sido um grande entrave para uma avaliação mais positiva do SUS. O SUS é uma grande conquista da sociedade, da nossa sociedade, enquanto um sistema universal e gratuito. é uma conquista da população e que nesses 31 anos ele nunca teve sua total eficiência porque sempre foi subfinanciado. Se a gente tivesse financiamento suficiente a gente teria um grande sistema público de saúde. Com a PEC do Teto dos Gastos IC95 que está congelando gastos públicos. Então, a gente falando só da saúde eu acho que é um maior enfrentamento e desafio. A gente ter que vai enfraquecendo. A gente não pode deixar de reconhecer que grande parte da nossa população faz uso do SUS, principalmente as camadas menos favorecidas que dependem única e exclusivamente desse sistema. Dentro desses desafios que para mim o maior é a gestão. Então, a gente ter uma boa gestão de fato a gente tem qualidade no processo de trabalho. O mais importante é exatamente ter conseguido se manter como o sistema de saúde que ele tem ampliado ter agregado novas políticas ter conseguido se estabelecer como um sistema universal de saúde frente a todos os desafios que se enfrentou nesse tempo todo principalmente na questão do financiamento que acho que é como outros também já falaram aqui é o grande obstáculo para que o SUS realmente se realize plenamente. Eu avalio o SUS como uma ótima experiência em saúde pública uma grande conquista popular um momento de transformação na sociedade realmente e para o futuro eu vejo realmente um novo momento de transformação onde todos vamos ter que nos unir mesmo com todas as diferenças que nós temos para poder garantir a continuidade e a qualidade do SUS. Essa fala é muito interessante né Frutuoso porque mais uma vez se traz como o Heleno trouxe no início do programa essa perspectiva de que as dificuldades podem unir os interesses e a percepção de que é preciso realmente encontrar o mesmo foco né O principal dessa matéria onde tem aí várias entrevistas é a percepção que cada um tem do sistema eu acho que eu penso que a população brasileira ela tem que se unir em torno desse propósito de sustentar o sistema de saúde brasileiro ela tem que entender que ele é muito importante e que ele está ameaçado o tempo todo por conta de alguns desses compromissos nós temos vários desafios ela falou aí da gestão é fato nós temos o desafio da gestão o desafio do financiamento o desafio da incorporação das novas tecnologias que puxa para cima e é necessária nós temos o desafio da judicialização nós temos o desafio grave da formação que a gente vinha conversando sobre isso né da força de trabalho para o sistema de saúde que seja adequada ao papel que o sistema exerce não para entender para atender a outras corporações então são vários desafios vou pegar esse mais forte aí que é o do financiamento e esse da gestão é comum se ouvir críticas as duas coisas a saúde tem dinheiro que não tem a gestão isso é uma armadilha a gente não pode cair nessa armadilha ao você legitimar a gestão como problema mais grave você está criando um argumento para não arcar com a responsabilidade de colocar o recurso justo para que o sistema se desenvolva não há comparação no mundo que justifique o grave que se faz da questão do desfinanciamento da saúde no Brasil não há comparativo qualquer comparação que você faça de per capita de proporção de gasto público gasto privado de evolução de gasto do sistema de comparação com 90 da década de 90 para cada 100 reais de gasto público com saúde 72 era gasto da união hoje só é 42 reais e os municípios e os estados estão marcando com o resto do recurso que precisa para manter o sistema vivo então a nossa união em torno da sustentabilidade do sistema era se fortalecerá-se o controle social os trabalhadores da saúde a sociedade se tiver a compreensão de que esse risco existe e ele é iminente a toda hora que você atravessa cada uma das barreiras para sustentar o argumento dos outros e não os nossos nós temos que reconhecer sem nenhuma dúvida que o sistema tem deficiência e tem e tem deficiência mas é bom entender que mesmo com tudo de grave que acontece no país nós arcamos na saúde com todos os dramas sociais do Brasil é para lá que vai a violência é para lá que vai o cidadão com problema psicótico por conta do desemprego é para lá que vai o paciente que não tem saneamento cai em algum tipo de vara e adoece e vai para lá então todos os males da sociedade despejam-se do sistema de saúde por isso que o povo brasileiro tem que entender que é dele o sistema que é nosso direito de ter saúde com qualidade e que todos tem que estar envolvidos encorpados nessa defesa do sistema como um todo não dá para ficar estendendo a mão para cá ou para lá colocando apenas a culpa no mais visível nós temos que entender que o sistema tem problemas mas que ele é muito bom nos princípios e que ele faz muito com o recurso que tem e que portanto compete a cada um de nós sustentá-lo da melhor maneira possível e no primeiro comentário ali teve uma observação sobre o quanto que a questão do financiamento impacta no como a sociedade entende o SUS eu somaria isso também a forma como o SUS é noticiado na grande mídia trazendo claro os desafios que estão postos mas muitas vezes também tendendo a mostrar só a problemática e não os avanços que o SUS traz não é por acaso tem até uma questão que está aparecendo na reportagem aqui é bom no debate a gente até discordar não é verdade que apenas 75% da população depende do SUS toda a população depende do SUS em algum momento quando eu bebo uma água e ela na verdade exclusivamente e ela tem a vigilância sanitária não é só para dar sim sim é porque uma parte conta com o sistema privado e esses 70 e tantos por cento conta exclusivamente com atenção mas se eu pensar saúde como seguridade social como segurança agora no desemprego o que está acontecendo uma migração da área do sistema privado para a área pública ou seja o SUS é uma garantia de segurança para o cidadão 3 milhões já 3 milhões o dado preciso mas eu não porque isso eu acho que é muito importante marcar porque eu tenho uma pergunta de uma pessoa pela internet aqui exatamente sobre isso todo cidadão brasileiro está com acesso a vacina pelo SUS então eu quero dizer o seguinte e ao mesmo tempo o seguinte não foi opção do Brasil felizmente criar um sistema pobre para pobre nós criamos um sistema universal que não permite como sistemas universais a gente tem sistemas por exemplo nos países nórdicos deixa eu te interromper para trazer a nossa audiência aqui olha só a Maria Barbosa mandou pelo Instagram a seguinte pergunta o sistema misto de planos de saúde e saúde pública funciona bem em algum lugar do mundo? o ponto que eu vou continuar e é o que está na Constituição é que a saúde como direito envolve um sistema público abrangente que cuide de toda a população e é facultado de que para de modo suplementar se possa ter um sistema privado que não é um sistema é dentro do sistema impunico o sistema envolve articulação ou seja uma operadora privada não se articula com outra operadora privada e não é sistema e a regulamentação do sistema público da parte privada do sistema vem do sistema único de saúde então é um pouco até a própria definição de sistema sistema é interdependência é articulação entre as partes então acho que mais do que a gente ficar numa discussão que eu acho que talvez não nos leve muito adiante se estava garantindo a Constituição se pode ter participação do setor privado mas assim a organização do sistema de saúde público brasileiro que garanta saúde como direito é um dever do Estado e é um direito do cidadão ele não pode perder essa perspectiva constitucional então acho que isso é muito importante e na questão da equidade já vou passar aqui com o Jurandini sempre quer enriquecer mas eu queria passar a desigualdade contemporânea a desigualdade contemporânea não é só mais renda é a desigualdade no conhecimento se eu não tenho como tratar as grandes bases de dados eu fico gerando conhecimento da população brasileira para se comprar produtos lá de fora para o Brasil se eu não tenho inteligência artificial para fazer uma atenção básica inteligente atenção básica não é de baixa tecnologia eu tenho que saber quando muda o clima aonde vai emergir dengue, zique, chikungunya eu faço isso com as novas tecnologias então a gente está correndo o risco de ter uma desigualdade talvez do que não está sendo percebido a desigualdade no conhecimento hoje o Brasil importa 80 bilhões de reais em produtos e serviços para a saúde ou seja é quase 80% do orçamento do Ministério da Saúde gera riqueza fora do Brasil essa suposta economia está saindo cara no final das contas então a verdade economia de financiamento não é e o financiamento não é problema a gente tem que entender isso é parte da solução para um projeto de país você pediu um exemplo onde os sistemas convivem público e privado de sucesso tentaram nos vender a Colômbia não é verdade é um fracasso é um fracasso a Colômbia fracassou fez esse sistema misto fracassou aumentou a iniquidade a lei 100 colombiana é considerada um fracasso a lei é um fracasso é só visitá-la para entender e isso não pode ser vendido para o Brasil isso está sendo tentado de ser feito outra coisa que estão tentando fazer estão tentando transformar o sistema público do Estado do Brasil em subsistema do sistema privado e aí é que tem um problema grave Cadeira porque tem que sustentar de qualquer maneira por quê? porque no que é complexo no que é caro transplante órtese e prótese medicamento de alto custo a própria câncer a urgência e emergência onde é que está ela? está no público tá? e isso não pode acontecer também dessa maneira e o pior que as medições que são feitas e aí tem uns estudos que estão usando no Brasil divulgando bastante né? do Banco Mundial e eu perguntei uma vez para o pesquisador ok você está mostrando nossa eficiência agora me mostra uma coisa me mostra um estudo onde a ineficiência do privado está impactando no público o estudo não existe ok mede-se alguns indicadores e faz aí um delta onde um sistema socialmente mais fragilizado como é o nosso numa sociedade cheia de iniquidade de situações graves você quer medir o mesmo indicador da OCDE para o Brasil então deve haver um delta que você vai dizer que a mortalidade infantil deste país do primeiro mundo que é X comparada com a Y que é do meu do Brasil deve ter um delta que assemelhe um em outra tem esse estudo esse estudo não existe então é preciso ter calma nessas coisas que estão sendo colocadas eu não concordo com algumas coisas que estão sendo ditas e elas estão sendo discutidas de maneira muito pacífica e elas têm o objetivo de fragilizar o que é nosso que é o sistema público de saúde e não dá para ficar calado com essa resposta porque senão nós vamos cair onde querem que é transformar o nosso sistema público e subsistema o sistema privado e isso não pode acontecer porque o sistema brasileiro precisa proteger a sua população temos tempo claro vamos chegando no finalzinho temos aí mais dois minutinhos eu não sei se em dois minutos eu consigo mas assim a questão que foi levantada por várias das perguntas eu fiquei tentando decorar os nomes não consegui peço desculpas esse conflito entre gestão e a universalidade é um conflito malicioso o professor Jurandir já se revoltou com ele e ele tem embutido uma mentira que foi o germem da traição embutido dentro da constituição de 1988 confessado pelo ex-ministro e ex-presidente do superior tribunal federal do supremo Nelson Jobim que ele colocou na constituição de 1988 um artigo que não foi votado em plenário que não estava no rascunho das comissões de redação que era prioritário pagar primeiro os juros bancários e a dívida privada para só depois atender a Seguridade Social quando isso foi colocado na constituição gerou um conflito que ele próprio confessou anos mais tarde que foi ele quem introduziu isso como relator da constituinte e ele hoje ele fala recentemente ele falou que vários aspectos legais decorrentes disso hoje aprisionam o estado e aí vem a palavra do SEBS a respeito disso o estado está aprisionado obrigado a pagar juros bancários que são determinados pelos próprios banqueiros no banco central então o dinheiro que banco não empresta fica de noite dormindo lá ou de sexta para segunda-feira brasileiro paga juros primeiro depois o que sobrar ele é considerado déficit fiscal e vai tirar dinheiro da saúde na desvinculação de recursos da união chamada DRU quem não tem dinheiro que é aposentadoria saúde segurança educação e justiça vai sofrer porque primeiro se tirou o dinheiro para pagar o banco então hoje nós estamos com uma grande solução cria-se agências para tudo e essa é uma das formas de retirar do estado a responsabilidade daquilo que ele não faz porque ele paga juros e do outro lado se alguém tentar nos municípios trabalhar direito criminaliza o gestor municipal como uma legislação assim que ela é aplicada como um torniquete sobre o gestor que é um rigoroso cumprimento da lei de licitações públicas a lei 8666 e a lei de responsabilidade fiscal que limita o quanto o gestor público pode pagar seus funcionários na área de saúde e educação então é um movimento de dois lados de um lado paga juros e tira o dinheiro e de outro lado criminaliza quem faz o serviço essa é a receita fatal para eliminar o sistema único de saúde então como o SEBS eu estou falando aqui a seguridade social inteira vai com isso então como o SEBS eu estou falando que enquanto o povo brasileiro não descobrir que quem paga juros não tem inseguridade social ou no momento em que a população descobre isso vai ver que dinheiro tem e que criminaliza a gestão diz ah tem erros na gestão não existe gestor que não erra mas gestor sem dinheiro erra sempre eu acho que talvez o ponto central está sendo colocado que o maior problema de gestão do SUS hoje é a desestruturação da sua base de financiamento esse é o problema de gestão do SUS principal depois tem as melhorias enfim e aí eu acho que a gente tem que sair de certas falácias eu queria dialogar com o documento do Banco Mundial que coloca a atenção primária como contenção de gasto atenção primária é forma de dar melhor qualidade de saúde para a população e pensando na integralidade uma população que vai viver mais que vai demandar também serviços de nível secundário e terciário a atenção primária ela não pode ser visto como contenção de universalidade como cobertura universal de saúde nós temos um sistema universal de saúde a atenção primária é abrangente ela tem que ser qualificada ela tem que quando a pessoa detecta um câncer que a pessoa possa ser tratada como uma criança nasce prematuramente precisa de uma UTI neonatal ela precisa ter direito então essa visão da atenção primária é como a contrapartida para eu ter um sistema subfinanciado é uma visão errada porque a atenção primária é uma vida de promoção à saúde que as pessoas vivem mais e melhor elas demandam também do sistema do sistema de saúde o cuidado integral até no seu nascimento a sua morte então eu acho que é importante a gente quebrar um pouco essas falácias e essas falsas contraposições como financiamento e gestão e como atenção primária como uma solução que pode se a gente não tomar cuidado virar uma forma de eu dar uma atenção pobre para a pobre é uma atenção primária qualificada de cuidado e que permita os princípios da universalidade da equidade da integralidade Frutuoso eu vou te dar um minuto para você fazer uma perspectiva de futuro para a gente encerrar o programa eu tenho só um minutinho nós temos um sistema que é forte e que precisamos investir fortemente na qualificação dos seus trabalhadores que a população precisa se apropriar de informações fidedignas para poder defender no grau que precisa fazer nós precisamos integrar a atenção primária com a atenção especializada ambulatorial e hospitalar e o sistema como um todo vai dar o que diz o doutor John Roy da Universidade do Canadá o Brasil tem um sistema de saúde fundamentado na atenção primária que foge do sistema anglo-saxão que é baseado mais no hospital mas a atenção primária do Brasil é estruturante e estratégica eu acho que nós temos que aprender com os brasileiros isso semana passada em Quebec muito obrigada eu queria só trazer um comentário da Amanda Nani mandou pelo Instagram assim para a gente encerrar o programa eu acho que na verdade é uma mensagem que ela traz mas que é de todos os brasileiros muito e sem saber ela mandou eu amo o SUS a gente precisa amar esse sistema para poder lutar por ele torná-lo cada vez mais eficiente e poder se aprofundar nessas discussões que a gente traz aqui com a participação de vocês eu quero agradecer muitíssimo a presença de vocês aqui aprendo muito cada vez que escuto cada um de vocês falando muito obrigada pela participação de vocês no programa de hoje abraços abraços muito bom muito obrigado abraço o sala de convidados fica por aqui mas se você quiser rever ou compartilhar esse programa é só entrar no nosso site você pode mandar perguntas pelas nossas redes sociais e-mails ou telefone a gente tem um encontro na próxima semana até lá e aí